Olá pessoal, obrigado por todo o sucesso do nosso canal, devo tudo isso a vocês. Continuem se inscrevendo, assistam todo o vídeo, assistam todos os vídeos, nós temos mais de 70 vídeos. Assistam, por gentileza, vocês não vão ficar enfadados não. São vídeos bons, interessantes, questionáveis, você pode questionar, pode até deixar lá sua dúvida, sua pergunta, tá bom? Nos ajude aí a divulgar o nosso canal para que a gente possa fazer um trabalho legal para todos. Continuando aquela nossa sequência dos florais, os florais de bar, que eu amo tanto, divulgo muito, espero que vocês gostem e estejam fazendo com vocês, tá bom? Bom, hoje, dando sequência à nossa ordem alfabética dos florais, nós estou fazendo algo muito didático, né? Na verdade, estou fazendo didático, não estou fazendo muito pelo que as pessoas que mexem com o floral gostam muito, né? Que é separar ele por classe. Então, o nosso próximo floral é o Chesnut Bird. O Chesnut Bird é aquele floral daquelas pessoas que não aprendem com as lições da vida. Eu costumo falar que a vida te ensina sempre, todos os dias ela está te ensinando. E todas as vezes que você se sente mal com uma mesma situação, é porque você ainda não aprendeu o que a vida tinha para te ensinar. Então, esse floral, especificamente, é para essas pessoas que vivem repetindo os mesmos erros. É para eles poderem entender, assimilar as lições da vida e assim crescerem. Então, esse floral é interessante. Muito bom, tá certo? Está aqui a florzinha dele, do Chesnut Bird. Tá bom? Está aqui o floral, o Chesnut Bird. Esse é o Chesnut Bird. Então, esse floralzinho aqui é interessante para isso. Então, caem, caem, caem. Levam tombos e mais tombos da vida, mas não aprendem. Então, vamos levantar e aprender. Tá bom? A Chesnut Bird é muito bom para isso. Lembrando a vocês que os florais de bar, eles não têm contraindicação. Vocês mesmos podem prescrevê-los. Chegar numa farmácia de manipulação e colocar, no máximo, até seis florais. Vocês podem misturar seis florais. Eles sabem fazer isso nas farmácias. Se for aqui em Brasília, quiserem me contactar, estou à disposição de vocês. Só peço a gentileza de, se puderem assistir todos os nossos vídeos, agora eu estou precisando, o nosso canal está precisando de visualização. Já temos inscritos, já temos todos os pré-requisitos para podermos alavancar o nosso canal. Precisamos de visualização. Então, por gentileza, vamos ver os nossos vídeos. E repassem. Multipliquem o nosso canal. Vai ser muito bom para todos, inclusive para mim. Tá bom? Agradeço muito, 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 muito a vocês. Fiquem com Deus. Que Deus ilumine vocês sempre. Namastê.